Estamos começando o Bom Dia Entrevistas e hoje nós vamos falar sobre um evento gratuito que vai acontecer aqui em Erechim chamado Como Equilibrar as Suas Energias. E para conversar melhor conosco a respeito deste assunto e também esclarecer algumas dúvidas sobre o que é energia, nós convidamos a terapeuta Marlova da Silva Sirena, que já está aqui comigo para conversar. Marlova, seja muito bem-vinda aqui no Bom Dia Entrevistas. Olá, muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, gratidão por esse convite. E para iniciar, Marlova, já vou começar te questionando, o que seria, para explicar para quem está em casa, o que seria a energia? A energia é tudo, a energia somos nós, tudo que está vivo, tudo que nos rodeia é energia. Nós somos constituídos por bilhões de átomos que estão em constante movimento e esse movimento gera energia. A energia é tudo, é a vida, o que nos leva aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, tudo é energia, isso tudo gera energia, o que nós pensamos, o que nós agimos gera energia. Podemos dizer então que nós somos formados por energia. Somos, nós somos formados por energias. Falando também agora em relação a isso, né, como nós podemos identificar energias, por exemplo, estamos em algum ambiente e a gente identifica aquela energia, aquelas energias que nos trazem medo, insegurança ou algum sentimento ruim, como é possível saber aquele, por exemplo, aquela ali é uma energia? O que é o medo? O que é a ansiedade? São coisas que nós criamos, são coisas que a nossa mente cria. Como nós vamos identificar isso? Por exemplo, numa situação onde nós somos colocados de frente com pequenas dificuldades, por exemplo, um desafio que a gente tem. Isso cria, uma sensação de medo, de ansiedade, isso é energia, isso é o que gera, é o que a gente pensa, é os nossos sentimentos, o que nós estamos pensando a respeito desse, quando nos colocamos de frente com algo que nos desafia, gera a sensação de não saber o que fazer. É o confiar em nós mesmos, o quanto a gente acredita em nós, na nossa capacidade. E a nossa mente cria esse medo, essa sensação ruim e gera barreiras. Cada vez que a gente pensa que eu não sou capaz, isso não é possível para mim, eu estou criando uma barreira, eu estou criando um campo de energia na minha direção, toda vez que eu pensar isso. Olha só, e tem também essas energias que são boas e tem, digamos, aquelas ruins, tem os dois tipos também? Tem os dois tipos, tudo depende de como a gente vai pensar, o que eu estou gerando no momento. Eu estou gerando um desconforto, uma ansiedade, eu estou gerando medo, eu estou gerando uma energia ruim. Se eu pensar positivo e eu saber, eu confiar na minha capacidade, eu estou gerando uma energia boa ao meu redor. Então, é tudo conforme a gente pensa, o que a gente gera, né? Somos nós que geramos essa energia em torno da gente, através dos nossos pensamentos, do nosso sentir. Olha só, nós temos esse poder, então, tanto de gerar a energia positiva quanto a negativa. Nós temos esse poder de gerar isso com a nossa mente. É nós que criamos tudo que está à nossa volta, somos nós que criamos. Olha só, e falando também em relação a esses ambientes que nós identificamos, essas energias, como é possível nós limparmos essa energia ou talvez não absorvermos alguma energia negativa, que eu acredito que seja a que mais afeta as pessoas? Exatamente, é o que mais afeta as pessoas em ambientes, por exemplo, no trabalho. Se gera uma energia de disputa, às vezes de inveja, de mágoa, às vezes chega alguém, um exemplo, né? Chega alguém estressado no trabalho, se estressou lá no trânsito, ele vem com essa energia negativa com ele e gera, essa energia ele traz para dentro aqui e fica em torno. A gente tem a sensibilidade, todos nós temos, uns mais desenvolvidos, outros não, de sentir essa energia, né? Como nós podemos não absorver isso? É o que a gente vai, como a gente vai reagir com relação a isso, né? Como nós reagimos determina o como a gente vai absorver. Se eu me estressei com a situação de ver o meu colega, por exemplo, irritado com a situação, que estressou ele lá no trânsito, eu vou estar captando essa energia ruim, porque ele veio com uma energia de raiva, né? Como que eu vou limpar isso? Com os meus pensamentos. Eu posso trabalhar o roponopono, que são os dizeres, né? Que são, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. São palavras que eu vou estar emanando, onde eu vou estar me libertando dessa energia, onde eu vou estar me bloqueando dessa energia. Como eu vou limpar o ambiente no geral, então? Com incensos, com defumadores, eu posso limpar. Com orações, eu posso limpar também. Quando eu acender esses incensos, esses defumadores, eu tenho que gerar uma intenção para isso, para acender eles. Quando eu for fazer a limpeza do ambiente, com a faxina que se diz, também a gente pode limpar. Isso serve para o ambiente de trabalho, serve para a casa, de todos nós, né? Com a água, a gente ocupa os produtos que a gente põe para a limpeza normal e põe nessa água um sal grosso, ferve algumas ervas ou amassa algumas ervas, por exemplo, a ruda, que é uma erva que todo mundo conhece, o alecrim também todo mundo conhece. Amassa essas ervas e coa elas e põe essa água junto. A gente vai estar limpando todas essas energias. O que gera essas energias dentro das nossas casas? No trabalho são as pessoas aí, os nossos colegas, nós também, que levamos isso para dentro. Mas, nas nossas casas, é cada um que habita lá com o pensamento de raiva, de julgamento, de culpa. Essas sensações todas que nós sentimos geram essa energia dentro das nossas casas. E, com isso, a gente pode limpar elas, para harmonizar um pouco mais. Acenda uma vela de mel depois que fez essa faxina. Ou, então, se está com mais tempo para fazer essa faxina, pode colocar uma água novamente. Mas, daí, você leva da porta para dentro. Uma água com mel ou com anil, que é o que todo mundo conhece. Passa da porta para dentro, que eu quero que isso fique dentro da minha casa. Essa energia de harmonia, de tranquilidade, que o mel e o anil vão trazer para nossas casas. São pequenas coisas que a gente pode estar limpando no nosso dia a dia. Exatamente. E, na hora que a pessoa faz, no caso, coloca um incenso, ela tem que também, de certa forma, depositar uma energia, como tu comentou. Ela tem que fazer o procedimento, digamos assim, colocando aquela energia positiva para dar certo. Exato. Ela tem que colocar... Ela tem que mentalizar para que ela está acendendo esse incenso. Ela quer para limpar toda essa densidade, esse peso, todas essas energias pesadas que estão deixando ela desconfortável ali. Ela tem que usar a energia dela para isso, para poder botar, queimar. Porque a fumaça vai fazer essa limpeza. Muito, muito bom, realmente. E falando agora em relação à nossa saúde, eu gostaria que tu citasse algumas coisas. Como essas energias acabam afetando a nossa saúde, dependendo se é uma energia positiva ou uma energia negativa? As energias negativas, elas afetam em nós com dores de cabeça, com sensação de peso nas costas, nos ombros, enfim, dores de estômago. As pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade vão sentir isso ainda mais forte. De entrar, às vezes, num local, as pessoas vão sentir isso. Mas nós, no dia a dia, todo mundo acaba pegando um pouco isso, mas muitos não dão atenção para esses sintomas, né? Porque são sintomas que a gente sente, né? E são comuns também, digamos. São comuns as pessoas sentirem a dor de cabeça com mais frequência e a dor nos ombros, no pescoço, que leva a esse cansaço físico, né? Então, as pessoas, muitas vezes, não dão bola para isso, né? Porque, ai, o trabalho está puxado, o meu dia foi puxado. Mas, não, às vezes, é a energia que está pesando isso, né? Então, se a pessoa prestar um pouquinho mais de atenção em si, ela vai conseguir identificar esses sintomas nela para poder limpar, né? Como eu vou limpar isso, né? Mudando o meu pensamento, saindo desse foco, né? Do que gerou tudo isso, prestar atenção no que gerou tudo isso, sabe? Olha só, também não deixa de ser uma autoanálise nossa e ao nosso redor para a gente identificar e saber também como lidar com isso, né, Marlova? Falando também agora em relação a esse evento, aqui em Erestim vai ter, então, agora um evento que ele é gratuito a toda a comunidade, que é justamente para isso, né? Para equilibrar essa energia. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais em relação a esse evento. Exatamente, é um evento gratuito, onde são vagas limitadas, porque o espaço que eu tenho não é muito grande, por enquanto, né? Serão vagas limitadas. Então, se você tem interesse em saber um pouco mais profundo sobre tudo isso que a gente falou agora, de energias, de como identificar muitas delas no nosso dia a dia, de como livrar-se dela também e limpar, né? Porque isso vai nos prejudicando, vai nos afetando a nossa saúde física, né? É um evento onde qualquer pessoa pode participar, serão todos bem-vindos, mas é preciso que essas pessoas reservem o quanto antes, né? Porque restam algumas vagas ainda, né, para esse evento. Ele vai, a gente vai mais profundo no falar, no limpar, no entender um pouco mais do que é energia, para nós ter uma vida mais saudável, uma vida melhor no nosso dia a dia. Mais equilibrada também, né? Como é o nome do evento. Antes que nós esqueçamos, né, de falar, eu gostaria também que tu ressaltasse a importância que tem tanto das pessoas participarem desse evento, que vai falar dessas energias, e para as pessoas, a importância das pessoas cuidarem da saúde mental e também dessas energias que nos cercam. Por que que é importante nós cuidarmos? Vamos nos colocarmos como um caro. Olha para a nossa mente como olharmos para um caro. Quem aqui já deixou um caro ligado 24 horas? Qual foi o resultado? Não foi bom, né? A nossa mente é isso também. Se nós não desligarmos a nossa mente, não cuidarmos dela com pensamentos positivos, com ações positivas, a gente vai adoecendo. Essas dores, o nosso corpo precisa de curas, de remédios. A nossa mente também precisa de todos esses cuidados, com terapias, com como vamos cuidar de tudo isso aqui. Entrando em contato com a natureza, tirando um tempo para você, para fazer o que você gosta, o que você ama, para estar com os seus amigos, com família, para rir um pouco mais, que hoje em dia está tão difícil a gente rir. As pessoas estão tão fechadas. São dias agitados. São dias muito curidos, onde a gente não tem mais tempo para nada. Então, tira esse minuto para você, para cuidar de você. Muito bem, então fica aí o convite para nós, para a comunidade que nos acompanha. Marlova, agora chegando aqui ao fim da nossa entrevista, nós agradecemos muito a sua presença aqui no jornal por explicar para nós um pouquinho mais em relação a esse assunto que é tão amplo, né? E fazer o convite aí a toda a comunidade. O nosso muito obrigada pela presença e participação aqui no Bom Dia Entrevistas. Eu fico muito grata por esse convite, é uma honra imensa estar aqui. E quem quiser participar, esteja bem-vindo. No dia 26, às 14h30, o endereço, quem quiser participar, entre em contato comigo, eu passo o endereço certinho. Será um prazer imenso receber vocês. Muito obrigada, Taiane, por esse convite, é uma honra imensa estar aqui. Muito bem, então. Bom, a você que nos assiste, o nosso muito obrigada. Lembramos que se você quiser rever esta entrevista ou também outras, você pode acessar todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho